Fala gente, hoje nós vamos visitar um apartamento de três dormitórios, totalmente mobiliado, decorado Um apartamento não muito grande, mas uma localização nobre aqui da cidade de Capão da Canoa Antes de nós começar a visitar esse imóvel, ativa as notificações, se inscreve no canal Para não perder mais nenhum desses detalhes, desses belos imóveis Gente, então aqui a sala, integrada aqui com a cozinha, integrada também com a sala de jantar Olha que bacana que ficou esse papel de parede, meio estilo 3D, com espelho, com luz e com essa mesa Aqui então a gente já tem a bela vista aqui da sala de estar, uma sala não muito grande, mas bem aconchegante, bem compacta Aqui a gente tem um balcão americano, que nos dá pleno acesso, interligação, a cozinha, toda ela com tampa em granito, prontinha, toda equipada Deixa eu te mostrar aqui, ó, fogão de cooktop, forno de micro-ondas Aqui em cima tem o micro-ondas também, com detalhe espelhado Temos aqui já a coxa instalada, mais aqui no cantinho, nossa área de serviço, tá? Toda ela já prontinha com máquina, balcão, com juncker aqui, d'água quente Muito bom esse apartamento, ele tá com aquela condição especial de pagamento 60 meses pra pagar, recebendo imóvel de menor valor Deixa eu te fazer uma panorâmica aqui da sala pra vocês verem também, ó Aqui com uma mesinha de centro, é só colocar a TV aqui, ó Prontinho, todo ele tá com as cortinas prontas, né? Olha que bacana esse sofá, olha que detalhe Legal Deixa eu te mostrar ele aqui, ó, desse lado aqui agora, ó Panorâmica pra cá Ó, aqui a gente tem uma visão ampla aqui, ó Da cozinha, da sala de jantar e do living, tá? Depois eu vou te mostrar como é que fica ele aqui aberto da janela Hoje tá um dia chuvoso, mas eu vou abrir igual pra vocês verem a vista Então aqui a nossa churrasqueira integrada com a sala de jantar Estar e a cozinha Legal que quem tá na cozinha conversa com quem tá na sala Quem tá na sala conversa com quem tá jantando na mesa Então aqui à esquerda nós temos um lavabo Dá uma olhada A nossa direita aqui, a gente acessa o primeiro dormitório com duas camas de solteiro Dá uma olhada aí, papel de parede também bem bonito Vamos abrir aqui o guarda-roupa, como é a nossa marca, conhecer os guarda-roupas Já abri aqui Tamanhozinho bom Todo espelhado, quarto Todos os quartos dão janela de frente pra rua Aqui o segundo dormitório, que é um dormitório grande de casal O tamanho dessa cama aqui é gigante, gente Ó, todo papelzinho de parede, rebaixado em gesso Aqui a gente tem também o nosso guarda-roupa Tô abrindo aqui pra gente dar uma olhada Tamanhozinho bom Bem bom mesmo Esse não tem televisão atrás Aqui o nosso banheiro social Dá uma olhada aí Prontinho já com box também Um granito já aqui travertido de sobrecuba E aqui, gente, então, a nossa esperada suíte Vamos conhecer o quarto de quem pega a conta, né Então, aqui a nossa suíte Com uma baita cama também A janela também dá de frente aqui pra rua, né Aqui, gente, nós temos um guarda-roupa grande pra caramba Todo espelhado também Pode dar uma olhada ali Até eu vou abrir aqui também pra nós Dar uma olhada Sabe, gente, confesso que quando eu vou abrir o guarda-roupa Eu não molho antes Costumo não olhar Eu fico meio... Vai que salta um bicho aí, né Mas aí tá O guarda-roupa bem grande também Prontinho Aqui, então, o banheiro da nossa suíte, ó Dá uma olhada aí Gente, esse imóvel, como os demais A consultora tá vendendo aqui, tá Em 60 meses pra pagar Recebe o imóvel de menor valor Vale a pena Vim na praia Conferir Diego, eu não sou do Rio Grande do Sul Eu não conheço Capão Eu não sei onde é Assim, meu querido Nós alugamos imóveis Alugamos apartamento Pra você vir nos visitar Conhecer a sua cidade E tá conhecendo esses belos apartamentos aí Vale a pena investir Porque tem muito apartamento decorado Que vende rápido Porque tem muito apartamento decorado Que vende rápido Sabe por quê? Porque vende bastante Vale a pena investir Nesse ramo de imóveis decorados Você compra o imóvel Decora e bota a venda Vende pra caramba Gente, muito obrigado por assistir até aqui Aguardo vocês Amanhã Às 21 horas Se inscreve no canal E ativa as notificações E já Ativa essa estreia Que tá aparecendo aí Na sua direita Um abraço e até mais Um abraço e até mais